A CIDADE NO BRASIL 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 Água não, água não Se for presunto com um bocado de pão Água não, água não Ir uma festa para manter a tradição Água não, água não Acompanhar um amigo tão sozinho Tenho sempre a meu lado Uma garrafa de vinho Já não vou beber sozinho Podemos sofrerindar Elas mulheres que nos dão a alegria De centímetros noite e viam presão a palpitar E é por fazer o que ainda gosta de ser Um português a valer e sempre no peito a paixão O país mesmo que vive uma tristeza Não deixa de ver à mesa o seu fim Rosa negra, meu sinal Minha deusa Essa parte aqui Rosa negra, meu sinal Minha deusa Sensual Rosa negra Tu serás O meu palácio O meu arco escondido, meu misterio Jogo proibido mesmo a ser A barriga cresceu da menina O que é que foi isso? O que é que foi isso? E se não foi no vinho nem no presunto Com certeza que foi, talvez num chorizo Oh, Gonçalo, não te preocupes Esta noite é diferente Além da Isa, da Sara, da André, ainda temos o nosso presidente Quem é o Paulo? Quem é o Rui? São aqueles dois São aqueles dois E o Marco e o Bruno e o Nuno Não ficam para depois E o Felipe também está por cá Onde é que se meteu? Falta a Xana, que ainda não está cá E o Gabriel não sou eu Eu Estupidamente afastado Estupidamente afastado Uma menina bem cantada Oh, Marica Fez-te-me beijar Dá um beijinho Obrigado Rosera Muito obrigado Muito obrigado